Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, aqui está a página do meu canal para vocês verem, porque hoje eu vou dar uma dica para vocês, para vocês terem ideias para fazer vídeos, tá? No caso, o meu canal atualmente, a maior parte dos meus vídeos são de crochê, mas quem acompanha meu canal há mais tempo, sabe que o meu canal é bem variado, né? Eu tenho tudo que eu domino, eu acabo fazendo um vídeo. Então, tem departamento pessoal, tem crochê, tem matemática, esse canal realmente é um canal voltado para educação, né? Sem ter um foco específico. Mas, como ultimamente eu tenho feito mais vídeos de crochê, né? Esse tem sido o carro-chefe do meu canal atualmente, eu vou mostrar para vocês como que, como eu tenho ideias, às vezes, para buscar vídeos. vídeos. Então, o que que é legal vocês fazerem? Ver o que que as pessoas estão procurando na internet ou no YouTube sobre o assunto que você domina. Eu vou usar o crochê aqui como base, mas isso serve para qualquer tema, tá bom? Então, tem um um site disponível na internet do Google, que é esse aqui, olha, é trends.google.com.br. Aí, aqui, o tema dele é, veja o que o mundo está pesquisando. Então, aqui na página principal, eles põem, assim, em destaque, né? O que as pessoas estão buscando. E aí, você pode buscar também dentro do seu assunto específico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, é... eu vou colocar aqui o crochê. O crochê, aí tem termo de pesquisa, tem como assunto. Então, tem, assim, ele te dá algumas sugestões. Eu gosto muito de usar crochê termo de pesquisa. Então, ele está entrando aqui em toda a web. Então, que as pessoas estão pesquisando sobre esse assunto em toda a internet, né? Aí, aqui vem mostrando os locais onde as pessoas mais pesquisam. Então, tipo, se você for fazer propaganda de algum vídeo seu, pode usar isso como referência, né? Para focar a sua propaganda dentro desses locais aqui que o trends mostra, que estão pesquisando mais. Aí, aqui tem duas opções, olha, em ascensão e principais. Então, esses em ascensão, eles colocam, assim, como aumento repentino, né? Então, é o que as pessoas estão procurando, assim, agora, no momento mesmo. Então, se você vai fazer um vídeo para postar hoje, então, seria legal seguir essa essa opção de em ascensão. Então, muita gente está procurando, olha, máscara de crochê, como fazer máscara de crochê e tal, jogo americano. Aí, você, ele te dá 25 opções aqui. Aí, tem suplá de crochê fácil e rápido. Inclusive, você pode usar esses termos na hora de colocar lá as tags no seu vídeo, né? Por exemplo, aqui, o suplá em crochê teve um aumento de 750%, né? Então, se você vai postar o vídeo, vai fazer, vai postar naquele dia, é legal ver essa parte aqui em ascensão e até copiar essas maneiras que as pessoas estão buscando para colocar nas tags. Aí, a gente tem aqui a opção de principais. Então, quais são os principais, a principal, é, principal modo que as pessoas estão procurando esse termo crochê. Aí, eles colocam, assim, de crochê, tapete de crochê, tá vendo? Crochê passo a passo. Então, aqui, você já pode ter uma ideia, né? Do que que as pessoas estão procurando para você poder fazer o seu vídeo? Aí, se você é de outra área, é só escrever lá a sua área, por exemplo. Escreve lá, é, recursos humanos, por exemplo, que também é minha área. Eu escrevo lá, recursos humanos, e aí eu vejo também o que que as pessoas estão pesquisando sobre esse assunto, né? Então, eu uso essa parte aqui de principais quando eu não vou postar um vídeo exatamente hoje, né? Vai ser um vídeo mais longo, que eu ainda vou ter que fazer em partes, talvez. Então, eu busco aqui nos principais, porque é uma coisa, assim, que é o que normalmente as pessoas pesquisam sobre esse assunto. E aí, daí você consegue ter uma ideia também de assunto para o seu vídeo. Por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo para postar hoje, eu escolheria talvez esse aqui, jogo americano de crochê retangular, porque esse teve aqui um aumento repentino. Então, se eu fosse postar hoje mesmo, eu colocaria, ah, vou fazer um vídeo de jogo americano, porque é o que o pessoal está procurando mais hoje. Então, essa semana eu quero postar um vídeo de jogo americano, eu vou fazer. Eu vou fazer jogo americano porque as pessoas estão procurando mais. Então, é uma ótima dica para você tentar fazer uma coisa, um vídeo que o seu público já está procurando, né? A outra opção que tem aqui ainda no Friends é pesquisa no YouTube. Como o vídeo, normalmente, você vai colocar no YouTube, né? Talvez essa opção seja mais específica. Aí, aqui, novamente, a gente tem o em ascensão, né? Aí, tem aqui, ó, bico de crochê para tapete. Então, você, opa, eu sou boa nisso. Eu gosto muito de fazer bico de crochê, eu tenho vários pontos já na minha cabeça. Vou fazer isso, bico de crochê para tapete. Então, aqui, te dá muita ideia, legal. Olha, crochê para iniciante. Tem muita gente procurando isso no momento. Então, que tal fazer, né? Porque eu já tenho, né? Uma série de crochê para iniciantes que realmente tem muita visualização. Mas, se eu tivesse começando, ainda não tivesse um vídeo assim, eu usaria. Ah, crochê para iniciantes. Então, vou fazer vídeo para iniciantes. Então, esse Friends ajuda muito a gente a ter ideias, né? Aí, por exemplo, se não é para hoje que eu vou postar o vídeo, não é para essa semana, eu ainda vou fazer, ainda vou filmar. Vai demorar um pouquinho ainda para ficar pronto? Então, de repente, o principal seja a opção. Você olha aqui e aí vê. Então, estou procurando tapete de crochê. Então, eu vou fazer um vídeo de tapete. Para postar semana que vem, daqui a duas semanas, não sei. Aí, aqui tem como fazer crochê. Oh, beleza. Então, no YouTube, o pessoal está procurando isso mesmo. Então, eu vou fazer vídeo para iniciantes de como fazer crochê. E lá, quando você posta o vídeo, eles pedem palavras-chave ou tags, né? E aí, você pode usar esses termos aqui do Trends para poder escrever as suas tags lá, exatamente como as pessoas estão procurando. Bom, agora eu vou dar uma outra dica de como escolher tags, né? Eu já falei que você pode usar os modos de busca lá do Trends, né? Mas vamos dizer que você já tenha decidido que você quer fazer um determinado vídeo e aí você quer saber que palavras-chave usar lá na hora do seu canal. Uma dica que eu achei bem legal é você usar o próprio buscador do YouTube. Então, por exemplo, continuando no termo aqui, né? Eu vou escrever aqui, crochê. Esses primeiros aqui são buscas minhas mesmo, então não contam, tá? Então, com crochê, o que o pessoal está pesquisando aqui, ó? Prochê tem iniciante, crochê tapete, crochê em pano de prato, crochê fácil. Então, esses são termos que as pessoas estão procurando. Então, se você já tem seu vídeo pronto, já está postando e quer fazer as suas tags, você pode usar esse modelo também, né? Chegar no próprio buscador do YouTube e ver o que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, o throwback do meu canal, né? Desse mês de março, foi o chale da Lia, né? Então, todo dia eu postava um vídeo desse chale. Então, o que eu fazia? Eu entrava aqui e buscava chale. Aí, eu vi aqui, ó, chale de crochê para bebê. Eu não usei, porque não era para bebê, né? Aí, aqui, ó, chales em crochê passo a passo. Se eu fosse postar hoje, eu poderia colocar isso, ó. Chales em crochê. Chale de tricô não era, então não usaria. Aí, aqui, chale de crochê fácil. As pessoas estão buscando isso, então eu usaria isso. Chale de crochê fácil. Aí, uma coisa legal também, é você pensar em opções que a pessoa pode escrever errado na hora que está fazendo a busca. Por exemplo, muita gente escreve chale com CH, como se fosse chalé, né? Existe a palavra chalé com CH, né? Mas não é o chale, né? Roupa. Mas acontece, às vezes, as pessoas pesquisam com a escrita errada. Então, seria legal também colocar isso nas tags, né? Então, tem aqui, ó, chale. Aí, aqui, só apareceu a chalé, chaleira, né? Então, eu vou colocar assim, ó, D. Aí, viu como é que apareceu? Olha lá, chale de crochê. Então, tem gente pesquisando chale de crochê com a escrita equivocada. Mas isso não é problema, né? A gente pode até usar isso como também, é, pra ajudar a busca, né? Então, eu usei termos assim nas minhas tags, ó. Eu usei, tipo, chale de crochê com CH, eu usei esse aqui, chale de crochê fácil. Então, você pode, nas tags, colocar alguns errinhos de português. Tipo, o nome da pessoa é com dois Ns, você põe com um N só. Então, isso facilita também, aumenta o campo de busca, né? Então, eu usei também essa opção, né? E de, como se fosse chalé, né? Mas que as pessoas usam também essa escrita pra se referir aos chales. Então, eu usei também essa opção, tá? Então, são dicas bem legais que você pode ir aplicando. Óbvio, é, que elas não vão dar o resultado assim, imediato. Porque tudo depende do algoritmo do YouTube, dele encontrar seu vídeo, assim por diante. Mas tudo que a gente pode fazer, que nem envolve investimento financeiro, né? Envolve só essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa, vale a pena fazer, né? Pra você tentar aumentar as visualizações dos seus vídeos. Então, não é que de uma hora pra outra o seu vídeo vai bombar. Porque isso depende muito do seu assunto, né? Do seu assunto principal. Mas isso ajuda muito, né? Na hora de você escrever as suas tags. E também usar lá o Trends pra ter ideias, né? De vídeos novos pro seu canal. Independente do seu tema. Eu usei o crochê, mas você pode usar qualquer tema, tá bom? Então, gente, essa era a dica da linha que eu queria dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. E até a próxima.